Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês novamente. O nosso tema hoje é como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, tá? Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Você vai trazer energia dessa pessoa pra cá, para que possamos descobrir como está o coração dessa pessoa em relação a você. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, São Lázaro. Para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Santo Antônio. Opção 4, Nossa Senhora Aparecida. Para quem nunca teve nada ou para um futuro amor, né? Novo amor, tá pessoal? Para você ter uma consulta particular com a sua energia, WhatsApp é o 2199-703-7548. Se você não puder fazer alguma consulta particular, temos uma promoção com um valor simbólico, aonde eu respondo 5 perguntas, sem necessidade de marcar horário, tá? Um preço que qualquer pessoa pode pagar. É uma forma de poder ajudar todo mundo, tá bom? Lembrando a vocês, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também. Especialidade na área amorosa, tá bom pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Quero mandar lobo o pessoal de Nova Friburgo, pessoal de Teresópolis, Petrópolis, Cabo Frio, Búzios, Saquarema, Maricá, Niterói, Alcântara, São Gonçalo, todo o pessoal do Rio de Janeiro, Volta Redonda, tá? Gratidão total a todos vocês por mais um dia. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, São Lázaro, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Santo Antônio. Opção 4, Nossa Senhora Aparecida. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Então, como está o coração dessa pessoa em relação a você agora? Mentaliza essa pessoa aí. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Como está o coração dessa pessoa em relação a você agora? Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular. Ou assista o outro monchinho, tá bom, pessoal? Não tem como combinar com todo mundo. Impossível. São várias pessoas assistindo o vídeo. Viva a Nossa Senhora de Fátima. Quem quiser orações, rezas, deixe o seu nome aí nos comentários, tá? Para que a gente possa estar fazendo a oração. Deixe o seu propósito aí também. E o nome das pessoas que você gosta, que você tem afinidade e você quer o melhor para elas, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Enigma do Oriente. Como está o coração dessa pessoa em relação a você? E o conselho dos anjos para você. Duas cartinhas aqui do conselho dos anjos. Mentaliza aí essa pessoa, tá? Muito tempo que eu não trago o conselho dos anjos, resolvi trazer agora nessa tiragem aqui. Para quem escolheu a opção 1 de Nossa Senhora de Fátima, tá? Como anda o coração dessa pessoa referente a você? Pessoal, o coração dessa pessoa, no coração dela, ela entende, tá? Que ela quer evoluir uma situação com você. O que ela quer fazer? Ela quer realmente um período de vitórias com você. Ela quer ter triunfo, ela quer ter êxito. Ela quer uma reaproximação, tá? Ela quer uma chance para um romance, tá? Para algumas pessoas aqui, essa pessoa quer voltar para a sua vida, tá? Claro que não é para todo mundo, estou repetindo. Mas tem gente aqui que teve um término que quer que essa pessoa retorne e essa pessoa vibra isso no coração dela. Vibra uma energia de ação, de movimentação, tá? De vontade de resolver uma situação rápido com evolução. Significa uma mudança positiva. Essa pessoa aqui, no coração dela, passa uma vontade de trazer uma estabilidade, uma segurança efetiva para a sua vida. Essa pessoa é uma pessoa que ela tem sentimentos verdadeiros por você, é uma pessoa que não conseguiu te esquecer, é uma pessoa que tem a vontade de ter uma relação sólida com você novamente. Veja essa pessoa aqui te mandando algum tipo de notícia, algum tipo de mensagem, oferecendo algum tipo de ajuda, tentando trazer, como eu estou falando aqui, algum tipo de estabilidade. Essa pessoa tem paixão por você e vai tentar uma reconciliação por você sim, tá? Para a maioria das energias, essa pessoa vai tentar sim uma reconciliação por você. Veja aqui que essa pessoa, ela tem a vontade de colocar os planos dela em prática, tá? Ou seja, de fazer o que ela está desejando fazer, que é uma reaproximação. Ela quer ter isso com você, independente da situação de vocês aí. É uma pessoa que quando pensa em você, pensa com amor, é uma pessoa que gosta da sua sensualidade, é uma pessoa que te admira, uma pessoa que te acha uma pessoa especial, tá? Essa pessoa aqui se afastou de você com amor no coração. Essa pessoa aqui, ela virou as costas para você sentindo o amor, tá, gente? Os pensamentos dela estão em vocês. Eu vejo essa pessoa tem até ciúme de você, tá? Procura saber de você. Tem amor, tem paixão. É uma pessoa que tem vontade sim, tá? De uma aproximação, como eu estou falando aqui. Você está muito presente no coração dessa pessoa. Essa pessoa aqui, ela espera ter notícias suas, tá? Porque tem muito apego ao passado. Ela não consegue esquecer, tá? as coisas que passou com você. As coisas que vocês passaram. E ela fica recordando, tá, gente? Ela recorda os momentos felizes, e isso vibra no coração dela uma vontade de ter uma reconciliação com você. Existe aqui, pessoal, muita saudade, tá? Muita saudade que essa pessoa tem de você, e uma energia de arrependimento por alguma coisa que ela possa ter feito. Eu vejo aqui essa pessoa vibrando tomar algum tipo de atitude para ter uma conversa com você, tá? Aonde essa pessoa acredita que depois dessa conversa franca vocês vão realmente ter um período de vitórias, um período de transformação aí. Essa pessoa tem vontade de vir conversar com você para deixar tudo, para ser mais transparente com você, mais verdadeiro ou mais de verdadeira, tá? E com isso ela acredita que ela tem a possibilidade de ter um recomeço com você. Assim, quando ela vier falar com você, tá? Aqui, para muitas pessoas, vai ter, sim, uma reaproximação como amigo, uma coisa mais devagar, uma coisa mais lenta, tá bom? Mas vai haver, sim, essa reaproximação aí, tá? Vamos ver o recado dos anjos para você aqui, ó. Para você, ó. Preste atenção nos sinais, tá? Que você está recebendo da espiritualidade. Perdoar é aprender. Conforme você libera o perdão, você viverá momentos de amor com a pessoa que você gosta. Aqui diz que para você viver um amor, você tem que liberar o perdão. Seja dessa pessoa ou de outra pessoa. Você tem que limpar o seu coração para você vivenciar um amor. Por isso que muitas pessoas que escolheram essa opção aqui, a vida está parada, você não consegue realmente andar com a sua vida amorosa, porque você não liberou o perdão para essa pessoa que te magoou ou outra pessoa, tá? Por isso não vem uma pessoa nova e por isso também você não se acerta com essa pessoa. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 pessoas, 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem compartilhado os vídeos, tá, pessoal? Gratidão a todos vocês. Deixe o seu nome aí na corrente de orações, o nome da pessoa que você gosta, o nome da pessoa que você tem carinho, bota os seus propósitos aí, tá? Para participar da corrente de orações, tá, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também. Especialidade na área amorosa. Se não voltar no amor, volta no tambor, né? Opção 2, São Lázaro, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá, pessoal? Vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Traz a energia dessa pessoa para cá, tá? Pensa na pessoa, vibra, vibra o que você sente por ela nesse exato momento, pare de olhar a televisão, foca aqui, entendeu? Mentaliza, porque se você está aqui, não é por acaso, o universo tem uma mensagem para você. Pode acreditar nisso. Opção 2, São Lázaro, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Vamos ver aqui, opção 2, São Lázaro. Como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Mentaliza essa pessoa, por favor. como está o coração desse ser humano em relação a você. Canal Enigma do Oriente, hein, pessoal? É o canal da coruja. Como está o coração dele ou dela em relação a você? E aqui o recado dos anjos. Como está o coração dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Então, pessoal, para você que já teve algum relacionamento com essa pessoa, como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Essa pessoa aqui tem muito apego a você, tá, pessoal? Não te esquece de jeito nenhum. Existe uma energia de muito apego aqui, tá? Essa pessoa aqui, ela, hoje, hoje, ela quer uma mudança para a vida dela, ela quer uma nova oportunidade, por quê? Existe uma energia de um arrependimento que essa pessoa não consegue esquecer, tá? Você está muito presente na mente dessa pessoa, hoje ela tem um arrependimento onde faz ela chorar pelo leite derramado, tá? Chorar por alguma situação que ela fez e não foi legal. Por quê? Provavelmente, por uma separação em relação a você, porque essa pessoa aqui te deseja, tem amor, tem paixão, tá? Quer uma reconciliação com você, quer uma oportunidade com você novamente. Existe desejo sexual aqui, existe paixão, existe toda uma energia de envolvimento. essa pessoa tem muita vontade de ter um compromisso com você novamente. É uma pessoa que, ela está realmente vibrando no coração dela, hoje, mais honestidade, mais vontade, essa pessoa está mais equilibrada, ela sabe o que ela quer, tá? E a vontade dela é realmente ter uma reconciliação com você. Vejo que essa pessoa que não está passando por um bom momento, não está passando por um bom momento, eu vejo que essa pessoa aqui está sofrendo, tá? Ela sabe que errou, esse erro dela trouxe perda pra ela, tá? E trouxe o afastamento de vocês. Essa pessoa aqui está muito arrependida pelo que possa ter acontecido. é uma pessoa que, ela está vibrando uma energia em relação a você de muita paixão, de muito amor, de muito desejo. Essa pessoa quer trazer uma novidade pra relação de vocês aí, tá? Essa pessoa pode ser mais velha do que você na idade ou no pensamento, uma pessoa mais equilibrada, tá? E vejo que essa pessoa tem muita esperança de ter um relacionamento com você de novo. Essa pessoa aqui quer voltar numa amizade e dessa amizade ela quer se envolver com você, ela quer renovar a vida dela. Eu vejo ela no coração dela, ela vibrando muito esse equilíbrio. Por quê? Porque vocês têm uma relação, sim, de outras vidas. Por isso que vocês não conseguem se esquecer de maneira nenhuma, tá? E vejo que vai vir uma conversa onde vocês vão ter uma oportunidade de botar tudo em prato limpo. E depois dessa conversa, pra maioria das pessoas aqui, vai haver uma harmonia maior entre vocês, depois dessa conversa que vocês vão ter, tá? Essa conversa vai trazer um certo equilíbrio, uma paz pra vocês. Aonde vai ter uma calmaria no coração, aonde vocês vão realmente conseguir andar, conseguir tomar decisões, entendeu, pessoal? uma pessoa que pensa em você constantemente, com amor, com paixão, com desejo. Essa pessoa aqui, hoje, ela se acha preparada pra resolver qualquer tipo de situação, de problema que ela possa estar passando para poder vir até você. Essa pessoa aqui, gente, apesar de ser uma pessoa autoritária, uma pessoa amandona, uma pessoa ciumenta, é uma pessoa repleta de paixão. por muitas vezes, tudo tinha que ser do jeito dessa pessoa, só que isso mudou. Essa pessoa hoje reconhece que ela tem que ceder mais pra poder equilibrar as situações. Então, essa pessoa hoje vibra muita paixão por você, vibra muito desejo, no coração dela, ela quer compensar tudo o que você já fez por ela, entendeu? Por isso tal arrependimento. Essa pessoa aqui, hoje, ela pensa tanto em você que ela chega a prender a sua energia a ela. Por isso que muitas vezes você fica com o corpo mole, fica desanimada ou desanimado, é porque essa pessoa está pensando em você, tá? De novo, com uma energia muito forte de arrependimento. Por quê? Porque essa pessoa entende, tá? Que você hoje é uma pessoa que ela descobriu o quanto te ama. Você pode ter várias opções, essa pessoa pode ter várias opções, você pode ser casado, essa pessoa pode estar casada, não importa. Essa pessoa te ama e logo, logo, vocês vão estar frente a frente pra conversar e daí vocês vão realmente tomar algum tipo de atitude pra vida de vocês. A energia é muito forte aqui para uma reconciliação. Ela pode estar casada, você pode estar casado, não importa a situação. Vocês vão ter uma conversa porque essa pessoa tem amor por você, não te esquece de jeito nenhum e lembra muito, muito dos momentos que vocês tiveram. Ah, Igor, não quero mais. Se você não quer, beleza, mas que vai vir na sua frente, vai. Recado do universo pra você, amor verdadeiro, esse pode ser o romance da sua vida. Expresse o seu amor, vá em frente, faça um gesto romântico, quando assim você tiver a oportunidade. mas como eu já falei, pessoal, são várias energias, portanto, se não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho ou faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? Em especialidade na área amorosa, temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Essa foi a opção 2 de São Lázaro. Deixe o seu nome aí no sexto de oração para São Lázaro, tá, pessoal? Os seus pedidos, as suas orações, as suas rezas, o seu nomezinho, o que você desejar, deixe no comentário. Quero agradecer pessoal de Nova Iorque, pessoal do Japão, Alemanha, México, pessoal da Suíça, Paraguai, Uruguai, pessoal também da onde? Da Holanda, Japão, gratidão, pessoal, e todo mundo do Brasil, né? Opção 3, Santo Antônio, pessoal, para você que nunca teve nada com essa pessoa, pode ser um amor novo, um amor antigo, amizade nova, amizade antiga, alguém que você está conhecendo, tá bom, pessoal? Ou seja, você nunca teve nada sério com essa pessoa, como está o coração dessa pessoa agora em relação a você? Mentaliza, traz energia dessa pessoa para cá, mentaliza essa pessoa aí. O canal, você já sabe, eita, as cartas estão voando, é o Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva de Niterói para o mundo, tá, pessoal? Mentaliza essa pessoa, Viva Santo Antônio, eu adoro o Santo Antônio, pessoal. Vamos aqui para a opção 3, Santo Antônio, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Canal, Enigma do Oriente, vamos ver como está o coração dessa pessoa aqui por você no dia de hoje? Muita gente gostando da tiragem, muita gente gostando do canal, quero agradecer os novos inscritos aí, muito obrigado por vocês estarem aqui, gratidão total a todos vocês, tá bom? Recado do Universo para você que está vendo esse vídeo. Recadinho do Universo para você que escolheu a opção 3, a opção de Santo Antônio, como está o coração dessa pessoa que você pensou em relação a você no dia de hoje? essa pessoa aqui pessoal entende que vale a pena lutar por você, é uma pessoa que vai lutar por você, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa hoje que você trouxe para ela uma, como eu posso te falar, você trouxe para ela uma esperança, essa pessoa estava sofrendo ou não estava bem e você trouxe para ela uma esperança, uma vontade de viver, você está ajudando essa pessoa a sair da tristeza, tá pessoal? Por isso essa pessoa se apaixonou tão rápido por você, da forma que você é, da sua amizade, da sua verdade, do seu acalanto. Hoje essa pessoa tem uma paixão muito forte por você, tem desejo, vai ter relacionamento sim entre você e essa pessoa, aqui vocês tem uma química sexual muito grande, muito desejo, porém, não é só sexual, essa pessoa também tem um planejamento, essa pessoa hoje, hoje essa pessoa busca um equilíbrio em relação a você, essa amizade vai virar amor, vai virar um relacionamento sim, essa pessoa busca um equilíbrio, busca a possibilidade de trazer uma transformação tanto para a vida dela como para a sua, essa pessoa vai te surpreender, vai te fazer um convite aí, vai pedir você o namoro, o casamento, vai morar com você, seja lá o que for, essa pessoa vai querer um compromisso com você, porque essa pessoa entende que é o amor verdadeiro, amor verdadeiro nessa situação, essa pessoa nunca imaginou que fosse amar alguém assim, essa pessoa além de te amar é uma pessoa que tem amizade por você, começou com amor amigo, com encontro casual, aonde agora a harmonia fala totalmente por vocês, né gente, você pensa nessa pessoa muito, essa pessoa pensa demais em você, o melhor para vocês ele está por vir, eu vejo encontros íntimos em relação a vocês, eu vejo muito amor, eu vejo muita celebração, muita paixão, muita satisfação sexual entre vocês, essa pessoa está se libertando de alguém ou se libertou de alguém, tá, eu vejo uma nova oportunidade para essa pessoa aproveitar a vida dela ao seu lado e essa pessoa vai viver o agora com você sem pensar em nada, ela vai se entregar, essa pessoa sempre fez muitos planos e nunca deram certo, agora ela não vai ficar pensando assim, ela vai agir, ela vai realmente viver o agora, essa pessoa vai te trazer uma estabilidade, uma segurança no coração dela, você é mulher ou homem ideal para a vida dela, tá, essa pessoa vai querer uma relação sólida com você, vocês vão viver uma relação sólida com muita paixão, com muito desejo, com muita atração, com muito amor, você faz a diferença na vida dessa pessoa, e essa pessoa hoje já tem esse ponto de vista, tá gente, você é mais importante na vida dessa pessoa do que você imagina, tá bom, essa tiragem se encaixa para quem já, para quem conheceu já essa pessoa, para quem acabou de conhecer ou com uma amizade do passado, tá, essa pessoa aqui, realmente, essa amizade vai virar um relacionamento sério, essa pessoa gosta de você, para você que está vendo esse vídeo, você vai entender que esse vídeo é para você, por quê? Você não veio por aqui por acaso, essa pessoa tem sentimentos por você, e tem até ciúmes, e essa pessoa faz planos de te dar uma estabilidade que você nunca teve na sua vida, tá bom? Essa foi a opção número 3, vamos ver aqui o recado dos anjos para essa situação aqui de vocês, como eu falei, amor verdadeiro, tá pessoal? Você vai vivenciar o amor verdadeiro com essa pessoa, fique otimista, sua vida amorosa está dando mais um passo, pensamentos positivos farão você viver esse relacionamento aí com muita paixão, com muito desejo, com muita harmonia, pare de falar sua vida para os outros também, para ninguém botar inveja, porque esse relacionamento aqui vai despertar a inveja de muitas pessoas, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia, nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 ou faça, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, não sofra por amor, tá pessoal? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá bom? Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu nome aí nos cestos de orações aí, tá pessoal? Para você realmente ser agraciado com as orações, com as rezas, tá bom? Deixe o nome das pessoas que você gosta e deixe os seus propósitos também, o que você quer para a sua vida. Quem ama a Nossa Senhora Aparecida aí, diga amém, coloque nos comentários aí, tá? Viva a Nossa Senhora Aparecida. Mostre a sua gratidão para a Nossa Senhora Aparecida aí, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Opção 4, Nossa Senhora Aparecida para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga, vamos ver como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Como está o coração dessa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo hoje? mentaliza aí essa pessoa, pessoal, por favor. Quero mandar alô para todo mundo de São Paulo, presidente prudente aí. Alô, Rafael, pai Rafael, meu grande amigo. canal Enigma do Oriente, opção 4, Nossa Senhora Aparecida para quem nunca teve uma relação com essa pessoa. Uma amizade antiga ou uma amizade nova. Pessoal, como está o coração dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa entende que está no caminho certo com você. No coração dela, ela vai superar qualquer tipo de obstáculo, vai trabalhar duro para viver essa paixão com você. Essa pessoa já faz planos, tá? Eu vejo essa pessoa pedindo ajuda à espiritualidade, eu vejo essa pessoa querendo um relacionamento sério com você porque tem muito sentimento, tá? Você já ganhou o coração dessa pessoa. Essa pessoa aqui pode ter certeza que é uma pessoa que vai acabar com toda a crença limitante que você possa ter. Com toda a falta de esperança. Essa pessoa veio para fazer a diferença na sua vida. É uma pessoa que vai destravar a sua vida em todos os sentidos, tanto no amor como no financeiro. Essa pessoa vai te dar uma base, tá? Eu vejo que é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que vai até achar que é seu dono ou sua dona. Porém, aos poucos, vocês vão se acertando. Essa pessoa aqui, quando gosta, gosta de verdade. E no coração dela, ela já faz vários planos para vocês, tá? É uma pessoa que ela vinha pedindo para conhecer alguém legal e quando essa pessoa te encontrou, quando vocês começaram a ter esse envolvimento, essa pessoa se sente realizada. É uma pessoa que preste bem atenção, ela vai estar deixando o passado totalmente para trás para renovar a vida dela. E você faz parte da renovação da vida dessa pessoa. Eu vejo aqui que essa pessoa ela necessita de uma mudança na vida dela. Por isso que ela parou para refletir a vida dela para poder realmente seguir um caminho novo, tá, gente? Por muito tempo ela não sabia o que fazer. Ela deu um tempo para ela mesma e por isso que ela está se permitindo a se envolver com você. Outra coisa, não fale de passado com essa pessoa, porque essa pessoa é muito ciumenta também. Não fale de passado. Vejo aqui que muita paixão vocês vão vivenciar, tá? Vocês vão vivenciar um relacionamento sério, um envolvimento sério, tá bom? Eu vejo aqui de novo uma sorte grande para essa relação de vocês. Não é ilusão. Sua vida amorosa agora vai dar uma guinada. Essa oportunidade é a oportunidade que você sempre quis. É o desejo realizado. É a relação sólida que você queria na sua vida você vai ter agora com essa pessoa, tá? Essa pessoa aqui gente, vale a pena lutar por ela e ela vai lutar por você, tá? É uma pessoa que não vai medir esforços para te fazer feliz. Essa pessoa aqui, ela quer saber tudo de você, tá? Essa pessoa está levantando a sua vida, está querendo saber tudo de você. Essa pessoa é uma pessoa muito honesta, tá? E a oportunidade de crescimento ao lado dessa pessoa é muito grande. tanto no amor como no financeiro como na estabilidade tudo anda junto ao lado dessa pessoa. Essa pessoa vai dar o melhor dela para você, tá? Essa pessoa e você vão vivenciar uma vida muito legal. Eu vou tirar aqui o conselho dos anjos que eu esqueci, né? Conselho dos anjos você merece amor você é uma pessoa amável. Qual é o outro conselho para você? amor verdadeiro. Olha isso! Este pode ser o romance da sua vida. Canal Enigma do Oriente, pessoal. A ideia aqui é ser o mais honesto possível com vocês, tá bom? Lembrando a vocês, deixe o seu nome aí no sexto de orações, compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos e venha para o canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Desde já, agradeço a todo mundo que faz desse canal sucesso. Coloque o seu nome aí, o seu nome, nome da pessoa que você gosta no sexto de orações aí, da Nossa Senhora Aparecida. Quem é uma Nossa Senhora diga amém nos comentários. Um beijo e até a próxima, pessoal.